Fala rapaziada, Linker na área trazendo o último vídeo de hoje, como prometido no vídeo de mais cedo, a gente traria agora a resolução e falaríamos aí um pouco do Squad Build Challenger que saiu hoje do Juliano Tots, isso aí rapaziada, vamos lá então para os desafios ativos para estar mostrando para vocês, está aí o Juliano, ele você tem 4 dias para estar podendo fazer rapaziada, está saindo 174 mil coins PS4 Xbox, um valor medianamente alto pelo jogador, pela liga e tudo mais, 228 mil coins no PC, vendo os números dele aqui rapaziada, ele tem 88 de chute, 88 de velocidade, 89 de passe, 92 de drible, 92 de defesa e 82 de físico, parece sim ser um bom jogador, só que a gente tem alguns empecilhos aqui que fazem ele ser usável, A gente vai falar disso no decorrer desse vídeo, então vem comigo Na resolução dessa fera aqui rapaziada, a gente conta com dois DMS, um do Brasil e um Esquadrão 85, isso ajuda com que a valorização dos jogadores 8.4 e 8.5 façam aí uma aumentada de preço rapaziada, cada dia a gente fala uma frase mais bonita que a outra aqui nesse canal, é puro cultura isso aqui velho, então vai ter um alavancamento de preço aí, por quê? Porque esse do Brasil aqui, a gente precisa de uma classificação geral 83 e esse aqui Esquadrão 85, a gente vai usar 84 e 85, então com isso juntamente aí com o TOTS da Premier League e valorização dos jogadores aí nesse overall, tendem sim a ocorrer, beleza? Então rapaziada, falando de PECs agora, dá um pacote ano raro, o DME do Brasil e o DME do Esquadrão 85, dá um mega pacote rapaziada, tô recebendo vários relatos aí no Instagram, inclusive se você não me segue ainda o link tá na descrição e tá aparecendo aqui do ladinho aqui ó, me segue lá porque vale muito a pena, a gente posta muita coisa sobre o FIFA lá, tô recebendo muitos relatos então de pessoas que tão abrindo pacotes muito bons aí, tirando TOTS, nessa classificação geral 85 aqui tá? Se você for um cara de muita sorte, pode ser que você obtenha algum retorno financeiro desse DME, se fosse o meu caso eu sairia devendo, tipo assim, o DME custa 150 mil coins, pra mim custaria 300, tá ligado? Então vou mostrar a resolução dos dois DMEs pra vocês. No primeiro aqui meus velhos, é do Brasil né, a gente precisa de um jogador brasileiro, dois jogadores da seleção da semana, uma classificação geral do time 83 e a química 80 rapaziada. Tá saindo esse aí, 42 mil coins no PS4 e no Xbox, 50k no PC tá? Procurei aqui o mais barato em todas as plataformas pra mostrar em apenas um DME. Então você pode copiar isso aí e fazer aí, porque vai funcionar de boa no seu clube aí sem lealdade tá rapaziada, todos os Squad Build Challengers que eu passo aqui são sem lealdade, então você vai conseguir fazer bem de boa, os jogadores aqui não são jogadores que costumam valorizar tanto. Se por acaso você obter um retorno financeiro nesse Squad Build Challenger, não esquece de deixar aí pra gente nos comentários. O próximo sem lealdade é esse aqui rapaziada, se por acaso você quiser um com lealdade, sai mais em conta, mas você vai ter que jogar 10 jogos com esses jogadores, tá? Você vai economizar aí umas coins, mas tem que jogar. Então sem lealdade mais em conta é esse aqui ó, usa jogador 89, 85, quando você usa um jogador de overall bem mais alto, você pode sim usar jogador de 83 né, pra dar aquela equilibrada no overall. Então é isso aqui rapaziada, sai 133 mil coins PS4, 136 no Xbox e 160 no PC, você pode copiar esse aqui também que é sem lealdade, os jogadores da UEFA Champions League não estão tão valorizados, inclusive foi investimento que eu passei no grupo de 3, porque jogador 85 da UEFA Champions League tava o mesmo preço de jogador 85 ouro normal. Então um bom investimento aí passado pra eles. Se você optar por fazer aí, então deixa nos comentários também se você obteve algum retorno nesse aqui que dá um mega pacote, tá rapaziada? Vamos tá olhando aqui então o jogador, o Juliano, pra gente falar mais dele né, ele custa aí 100 lavai pedradas, Juliano, vamos ver aí quanto tá custando ele ó. Tá aí então, 175 mil coins já pra gente ter a noção aí do valor da fera rapaziada, vamos tá abrindo aqui ele né. Ele tá aqui então ó, 91 de aceleração, o sprint dele né, é a corrida dele, 84, posicionamento 91, finalização 89, força de chute 88, chute de longe 85, visão é um 90, cruzamento 86, passo curto 92, bom, passo longo 89, também bom. No drible aqui é quase tudo mais que 90 rapaziada, mesmo na reação que é 88 na compostura ali, que é a frieza né, a compostura que tá 89 meus velhos, defendendo não precisa tanto. Saltando ali, que eu comecei dele, deixa bastante a desejar, é, estamina dele 89 e a força 80 rapaziada. Pelos números aqui eu tô achando um pouco caro, porque pra mim ele tem dois pontos negativos né, na verdade só um, que é ser da liga da Arábia Saudita rapaziada. Isso dificulta demais o entrosamento dele, o único entrosamento que você vai conseguir com ele é com o Icon ou com jogadores brasileiros. Então se você tem um time BR ou um time repleto de Icons, beleza, pode sim valer a pena pra você rapaziada. Ele é 4 de drible e 3 de perna fraca rapaziada, outro ponto negativo aqui que eu já encontrei, 3 de perna ruim, eu acho pouco. Ele é média no defesa e alta no ataque, pra quem gosta de usar o meio armador aqui né, porque ele é um meio armador, não tem defesa. Pra voltar pra defender, provavelmente ele não vai te ajudar tanto na defesa tá rapaziada. Então não sei ainda se vale a pena. Vou tô olhando aqui nos semelhantes pra gente dar aquela analisada. Os semelhantes aqui que ele mostra né, o Futibinha oferece pra gente, é o Lingard, que é pior que ele, em todos os números o Lingard é pior que ele. A gente tem o Foden, que é pior que ele também. A gente tem o Royce né, o Royce é melhor que ele rapaziada, ou não. O Royce também não é melhor que ele aqui nos números hein. O Royce também não é melhor que ele rapaziada, pelo menos 90 aqui nos números tá, em game a gente não sabe. Eu tô comparando só número por número rapaziada. Esse Royce aqui, esse Royce é melhor que ele ó. Esse Royce é melhor que ele, é mais ou menos a mesma coisa tá, 91. Então vamos dar uma clicada aqui pra gente saber só quanto que vale o Royce, porque é aquele negócio rapaziada. Olha aí o Royce aí ó, se bem que não tem nada a ver né, 317 mil coins. É rapaziada, eu acho assim, um pouco puxado tá cara. O Juliano tá aqui, outro jogador que eu queria olhar aqui, que pode dar um link melhor que o Juliano é o William rapaziada. Mesmo não tendo tanto físico né, acho que é o que mais se aproxima ali em termos de nacionalidade. 233 mil coins aqui. Então eu acho que em vez de fazer o DME dele rapaziada, se você quer um cara brasileiro é melhor ter o William ali de meio né. Não tem tanto passo, mas se eu uso uma carta de catalisador ali, acho que é uma opção bem melhor então pra tá colocando do que usar o William. Se a gente vir aqui em semelhante de novo, a gente tem outro brasileiro aqui que é o Felipe Coutinho que tava aparecendo aqui já já. Mas ele se eu não me engano é ponta rapaziada, vamos voltar pro Juliano aqui. Se eu não me engano o Felipe Coutinho tá de ponta aqui nesse jogo rapaziada. É quase certeza, vou colocar aqui de novo no Royce só pra gente ter aquela noçãozinha. Mas é praticamente certeza que o Coutinho tá de ponta aqui ó. Não, tá de canho também rapaziada, mas o Coutinho é mais de passe mesmo né, não tanto de velocidade. Então acho que uma opção melhor, mais em conta né, mais em conta não é mais caro, mas você pode vender. Seria o William aqui então pra você. Você pode aqui também, não sei se essa aqui é só a DME do Cardinbao, acho que sim né, não tem como comprar mais o Hulk. Só o Scudbridge Challenger. Mas eu ficaria aí com o William rapaziada, é negociável, tem tudo pra ser melhor, de uma liga bem melhor também né. Eu não faria o Juliano, a menos que você tenha Icon, seja muito fã do jogador ou tenha um time BR. Aí sim então você pode pensar em fazer o jogador. O vídeo foi isso, espero que você tenha gostado. A gente tá tentando analisar mais a fundo aqui o jogador, pra trazer realmente um vídeo mais completo pra vocês. Pra ver o jogador um por um. E o que a minha opinião sobre isso é que não vale a pena, porque tem jogadores negociáveis com o mesmo número e com uma faixa de preço ali parecida. Vou ficando por aqui então, espero que vocês fiquem bem. Se por acaso você optar por fazer o jogador, deixa o feedback aí pra gente nos comentários se ele é bom ou não. Vou ficando por aqui, tenha uma ótima tarde, tamo junto é nóis e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho